O novo episódio do Circo Digital finalmente veio ao ar E com isso o mundo do Circo Digital voltou também pro PK-XD Então é pra isso que a gente tá aqui hoje Pra conhecer todos os melhores mapas do Circo Digital dentro do PK-XD Então se você gosta do Incrível Circo Digital Da Pomni, do Jax, do Kaini, da Hagatha e de todo mundo Já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito E ativa o sininho E ó, faz isso tudo rapidão porque não dói a mão e não cai o dedão E agora, vamos nessa Tá pessoal, e a primeira coisa que a gente tem que começar chegando aqui já Pra chegar chegando com tudo É vindo no cabeleireiro e mudando a nossa roupinha Isso mesmo pessoal Na verdade não precisava ter vindo no cabeleireiro Porque dá pra mudar a roupa pelo celular em qualquer lugar Mas eu gosto de vir aqui porque o cabeleireiro Leilo é meu amigo Então eu vou clicar aqui agora e a gente vai escolher a roupinha da Pomni Dentro do jogo Até porque se esse vídeo é do Incrível Circo Digital Tá na hora da gente ficar a Karate Ou seja, usar essa roupinha da Pomni né galera Porque só tem duas ocasiões que eu uso essa roupa Quando o vídeo é de Circo Digital E também quando eu vou contar a piada Porque essa é uma roupa de bobo da corte Então eu acho que essa é a primeira opção Então vamos nessa E eu tô aqui dentro do PKX The Builder pessoal Com o mapa Digital Circus Canyon Doce Ou seja, o desfiladeiro do doce Que é onde eles ficam presos no último episódio Vamos dar uma olhada nesse lugar Tá, mas entrando aqui pessoal Eu tô vendo alguma coisa diferente Vocês estão vendo? Realmente parece o lugar que eles ficam presos no último episódio Mas pelo jeito isso não tá completo ainda Eu acho que estão faltando algumas coisas aqui Será que isso daqui ainda tá em construção pessoal? Acho que a gente entrou no mapa Que a gente não deveria ter entrado Como vocês podem ver Tá tudo rosa aqui Com o céu E o chão ainda tá sendo colocado E a primeira montanha tá ali Junto com o sol Ou seja Parece que isso vai demorar um tempinho ainda pra ser feito O desfiladeiro do doce Tá só começando aqui dentro do PKX The Builder Então vamos procurar outro mapa Tá, voltando aqui pra parte do Builder pessoal Tem um mapa aqui chamado Pomni Parkour Acho que esse é o mapa perfeito pra mim Já que eu sou a Pomni Então vamos clicar aqui né Eu quero muito ver Se esse parkour é feito realmente pra mim Quer dizer que eu posso me sair Muito bem E... O que que é isso daqui? Eu já começo o vídeo Sendo preso Ah não, não, não Isso daqui só pode ser uma invenção do Kaini né galera Ah não No último episódio ele prendeu todos os personagens do circo digital Lá dentro do desfiladeiro do doce E agora ele me prendeu aqui nessa prisão Pelo menos a chave tá aqui pessoal E eu consegui escapar Ufa Ainda bem Parece que esse desafio aqui É um desafio parkour E eu vou precisar passar isso daqui Mas eu acho que eu me lembro desse lugar pessoal Talvez eu já tenha feito isso daqui em algum outro momento Mas tá diferente Eles aprimoraram o parkour da Pomni Então agora vamos ver quanto tempo eu vou demorar pra fazer isso daqui Se eu consigo escapar disso daqui Com toda certeza eu vou conseguir escapar do desfiladeiro do doce Quando ele estiver pronto Então esse daqui vai ser tipo um teste Pra quando o desfiladeiro do doce chegar galera Esse novo episódio me deixou assim Com sede de aventuras Até porque no último episódio do desenho do digital circo galera A Pomni e os seus amigos Eles ficam em uma baita aventura E um mundo todo doce Que é o desfiladeiro do doce Nesse mundo a rainha dá uma missão pra eles Na verdade eu acho que ela era uma princesa E ela disse que eles precisam encontrar Um grupo de pessoas que roubaram alguma coisa dela E que é muito importante E eles vão atrás de encontrar essas pessoas Só que até eles encontrarem É muita maluquice galera No meio do caminho eles fazem vários amigos E passam por muitas enrascadas E meu Deus Eu contando essa história pra vocês Eu já tô aqui há quase um minuto E ainda não corri nada galera Então é melhor assim eu correr E contar a história pra vocês Durante o caminho E sem parar pra correr né galera Meu Deus do céu Eu não posso parar Eu tenho que ficar correndo sem parar Mano correndo sem parar Eu não posso dar mancada aqui agora Tá bom eu tenho que descer aqui Mas parando pra pensar Eu acho que é melhor eu não contar pra você A história do desenho Porque senão vai te dar um pouquinho de spoiler Mas tudo que você precisa saber É que a Pomni como sempre Se mete em cada enrascada Dessa vez ela chama até um amigo dela Pra ir com ela pro circo digital Mas quem já assistiu Sabe que isso daí não deu muito certo no final né galera E eu fiquei até um pouquinho triste depois Mas tudo bem Esse daqui é um vídeo feliz E não pra falar de coisas tristes Vamos chegar no final Pra mostrar pro Kaini Quem é que manda bem aqui E que ele pode fazer qualquer desafio pra gente Aqui dentro do PK-XD Que a gente vai conseguir E ó lógico que eu tô falando Que é dentro do PK-XD né galera Não vai me fazer um desafio Fora do PK-XD Me levando lá pro circo digital Que eu com certeza Não ia conseguir Pessoal Já pensou? Eu lá no circo digital Eu não ia dar nem pro começo Com aquele tanto de abstrações E coisas Bem assim galera Ai 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 Tá bom Deixa eu parar aqui agora E esperar essa plataforma voltar Agora eu corro Tá bom Tá bom Será que vai dar tempo? E Ah não Eu voltei tudo do início Eu achei que ia dar tempo pessoal Agora vocês vão ver Eu vou conseguir Isso vai dar certo Tá Deixa ele voltar agora E agora eu vou Ó agora eu vou Não posso dar mancada Não posso dar mancada E Uou Beleza Agora eu acertei o tempo certinho E Uou galera Olha lá no fundo quem tá Se não é a POMINE mesmo Tá galera Agora eu me lembrei desse mapa aqui Eu já joguei ele Mas esse mundo não era assim Realmente galera Eu acho que é coisa dessa nova atualização Vocês podem ver que tem itens de doce aqui Ou seja Com certeza isso daqui foi uma parte retirada Do desfiladeiro do doce Esse mundo é muito maluco pessoal E com certeza Já tá até invadindo o PKXD mano Tá bom Vamos correndo Porque a gente não pode perder tempo bem aqui Dentro desse mapa Até porque Se esse daqui For um desfiladeiro do doce Igual o do desenho Com certeza Em algum momento Por aqui Vai abrir um portal Onde a gente vai poder Finalmente voltar Para o circo digital Galera E eu acho que eu tô levando Essa história A sério demais Essa história de ser a POMINE É muito legal galera E eu quero saber de você Comenta aqui embaixo Qual que é o seu personagem favorito Do incrível circo digital Como todos vocês sabem O meu é o Kaine Mas eu acho que Depois desse episódio Galera A minha personagem favorita É a POMINE Galera Eu gosto bastante do Kaine E também do Jax Eram meus dois favoritos Mas agora Eu acho que a POMINE É a minha favorita Mano Tá bom Eu tô Ai meu Deus Tava passando quase no final Galera E eu não vi Eu achei que ainda tinha água E eu continuei correndo Nadando Na verdade Mas aqui ó Tem uma pegadinha A gente tem que parar E ir com cuidado Beleza Vamos passando Nessa parte aqui Agora Esse desafio Tá ficando cada vez Mais difícil Ai meu Deus Tá Tem umas salas aqui Agora secretas Tomara que eu não precise Sair abrindo esse tanto De porta Mano Olha só Que labirinto Mais maluco Que o Kaine Fez pra mim Ai Mas ele me paga Viu Quando eu voltar Pro encrenço Fico digital Aquele Eu ia falar Aquele Mas eu não sei O que ele é Ele é meio dentadura Meio humano Com paletó Meio dono de tudo Porque ele é muito poderoso Então não posso Meio que ameaçar O Kaine Né galera Ele é muito poderoso Tá bom Acho que é melhor É só correr na minha E ficar de boa Até porque eu já tô Quase escapando Eu acho que o final Deve ser Ai Ele tá logo aqui Mas eu tenho que passar Pelo labirinto Ainda mano Olha só Ele tá me fazendo Dar várias voltas Aqui Que lugar mais maluco Tá bom Onde que vai ser A saída disso daqui Velho Tá Eu tô voltando Pro começo Pra entrada Então Só pode ser Ah Boa Agora eu subo aqui Galera E eu ainda preciso Passar isso tudo Três dias depois Tá Pelo menos eu já tô Aqui na parte de cima E significa que eu tô Quase chegando ali No incrível Cerco digital Da Pomni Ou seja Ali vai ser onde Eu tenho Total controle Das coisas E o Kaini Não vai poder fazer Nada comigo Eu espero Até porque aqui Não é o mundo dele Né galera Esse daqui É o desfiladeiro Do doce Ou seja Eu cheguei no final E agora Eu posso aproveitar Tranquilamente Esse mundo Inteiro Só pra mim Mas agora Eu quero saber De você O que você achou Do novo episódio Do incrível Cerco digital E você Quer ver mais vídeos Do incrível Cerco digital Aqui dentro do PKXD Não esquece de comentar Se você quiser Porque eu simplesmente Voltei a amar Esse desenho Quero gravar muito Pra vocês Tudo bem pessoal Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou Tchau